Gente, o final do ano está aí e vamos ficar bonitas mesmo, porque a nossa família merece, né? E a gente, acima de tudo, merece. Vou mostrar umas roupas bem legais para vocês e algumas coisas para vocês se inspirarem para o final do ano, mesmo uma janta maravilhosa em casa, que a gente mais ama, então merece a gente estar bonita, né? Vou começar por aqui. Olha que linda essa blusa, que ela é ciganinha, que você sabe que está super moderna. Essa estampa está linda, bem chique. E a gente colocou com essa calça aqui, ó, que ela tem bastante elastano, fica uma delícia no corpo. E vocês podem, inclusive, deixá-la mais curtinha, tipo capra, que vai ficar um amor. Outra blusa linda, que não é uma combinação muito óbvia, mas olha que lindo isso aqui, para vocês botarem com essa calça branca. Olha que chique. Esse decote quadrado está bem moderno e fica lindo em qualquer colo, fica super bonito. E olha aqui que lindo que fica com essa calça branca. E uma roupa ótima para o Réveillon. Outra roupa que é linda, eu particularmente adoro esse tipo de roupa, que é esse tipo de casaqueto aqui, ó, que vocês podem botar com uma peça por baixo ou usar só ele, é de um linho. E esse debrum aqui em azul marinho, maravilhoso, eu acho super elegante. Eu peguei essa bermuda mais comprida, em linhão. Olha que chique essa roupa, gente. Isso aqui fica muito elegante. E é já tendência para a próxima estação também. Outra roupa super confortável e bonita é essa aqui, que estava todo mundo reclamando que não tinha M. A gente conseguiu essa aqui, casualmente, a M. Nós tínhamos em G e GG. E essa aqui a gente mandou buscar em M, que tinha muita gente pedindo. Olha que graça a manga. Tem esse detalhe aqui. E é uma roupa, assim, super gostosa, que vocês usam com sandália ou com tênis e vai ficar super gostoso. Outra roupa super bacana, gente, é essa aqui. Olha que lindo. É tipo um abriguinho, tá? Olha que graça, é malha. Tem esse detalhe branco aqui, um bolsinho. Aqui também, olha que amor. E aqui, olha a blusa que graça. É um casaquinho. E a gente botou com essa camisetinha, essa t-shirt, com essa estampa aqui para fazer uma coisinha mais divertida. Outra peça bacana. Bom, estou dizendo bacana que todas eu gosto, né? Então, vocês vão ter que me aturar aqui no bacana. Olha que bonito isso aqui. Isso aqui é uma imitação em lelinho. É um tecido super gostoso, mas não amassa muito, gente. Amassa um pouquinho, mas não é aquele amassado do linho. E apesar que linho, o chique é usar um pouco amassado. E olha essa calça que leve, que bonita. E olha que roupa interessante. E além de tudo, bem fresquinha, né? Bom, aqui eu vou mostrar essa calça que eu acho, ela chiquérrima. Olha que calça linda as cores dessas listas, gente. Isso aqui é lindo. Eu botei com essa blusinha de malha podrinha, tá? Ciganinha. Que tem um pouco do tom desses verdes aqui. E pra quem quer botar com uma regata, uma coisa, fazer uma roupa mais sofisticada, olha que chave que fica com esse blazer branco. E aqui vocês podem jogar regata na cor que quiser. Isso aqui fica lindo. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui também, que é bem gostoso pra praia, que é uma calça em malha. Aqui eu botei com essa blusinha aqui, ó. Que é bem gostosa. Pra aquelas que sentem um pouquinho de frio, com esse casaquinho, cada mesma malha. Fica tipo um abriguinho, mas em malha é bem leve. Bem gostoso pra serra e pra praia. E agora, sugestões pra vocês usarem na noite de Natal. Olha aqui que lindo. Vestil de tule, bem gostoso, sabe? Não marca. Ele é bem... não deixa com imóvel, mas fica com bastante mobilidade. É uma delícia. Tem esse aqui, que não tem nada de brilho. Esse aqui também, que é lindo, com esses babados, que tem um movimento bacana. Esse aqui também, ele tem um leve brilhozinho. Olha que lindo. E a última sugestão é pra quem gosta dos longos, que esse vestido aqui é muito chique. Tá? E aguardamos vocês, porque as peças normalmente são únicas, então nos contatem pelas redes sociais ou apareçam por aqui.